Bom dia a todos, nesta sexta-feira, chegando o fim de semana, nos permitindo então já pensar no nosso descanso físico. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam a nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual do nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia sem jamais abandoná-lo. Bom dia a todos.